E aí galera, beleza? Então pessoal, nesse vídeo aqui vou passar mais um tutorial aí para vocês e esse tutorial é uma atualização de um tutorial que eu já passei, para quem já viu ou não conseguiu resolver o problema, esse aqui é um tutorial definitivo, certo? Então aqui é o seguinte, suponha que você tenha teclas repetindo aí no seu teclado, como aconteceu aqui no meu notebook, até ele ficar disparando as teclas assim, então no meu caso, algumas teclas aqui, delete, backspace, para você ver como é que são teclas, são teclas que não podem disparar de maneira nenhuma, nem a delete, nem a backspace, mas qualquer outra também não, mas essas aí são piores né, que pode deletar algum arquivo né, e a parte do clique também, então a parte do clique também, mas o que foi, então fiz todos os testes, detectei que não era o problema do hardware, é que não era o problema de vírus, sim o problema do hardware, então o problema está no teclado, então qual que era a solução, trocar o teclado né, mas trocar o teclado, você vai gastar, vai gastar um dinheiro né, então se você não pode gastar no momento, a dica que eu vou passar, vai resolver o problema de vocês, tá, o que que você vai fazer, então aqui é o seguinte, você vai baixar, vai baixar o programa, você vai baixar esse programa aqui, o Autorotic, certo, você vai baixar e vai instalar ele normalmente, não tem segredo, só digitar aí no Google, para vocês poderem estar baixando, tá, deixar o link aí, você instalou o programa galera, você vai vir, vem na área de trabalho, dá um clique em direito, e Autorotic, beleza, o meu ele já tá ligado aqui, porque eu já tô com um problema no meu dispositivo, aqui tá pronto né, então o que que eu fiz, no meu caso, uma tecla delete né, tem a backspace, porém a backspace ela não dispara toda hora, ainda dá para corrigir ela, nesse intervalo eu descobri que tinha outras teclas que estavam sendo acionadas né, então nesse caso aqui, era o ESC e o CAPSULUK, então quando eu ligava uma das duas, fazia uma interferência no teclado, onde tempos ela melhora ou ela piora, tem isso também, então quando elas estão em uma sincronia boa, se você deixar elas desativadas, nesse módulo aqui, quando você digitou o nome da tecla né, nesse caso aqui eu digitei o ESC e o CAPSULUK né, ele já tá lá, eu uso esse ponto aqui né, então esse vai ser a base dos, para travar né, para travar qualquer tecla, certo, se digitou aqui ela vai travar, para substituir, você digita o número de uma tecla aí, suponho que eu digite o Z, dois pontos e o número de outra tecla, o teclado vai do F1 até o 24, você pode adicionar as teclas que não fazem parte do teclado, F24, você pode substituir todas pela mesma tecla, não tem problema, certo, o que que vai acontecer, ela não vai disparar mais, no outro vídeo, eu falei para vocês colocarem da seguinte maneira, colocar uma tecla e a tecla print screen, né, funciona, funciona também, porém ela pode disparar print, na hora do jogo, ela fica disparando print, e pode atrapalhar o seu jogo, que aconteceu comigo, então, mas para você fazer suas tarefas, substituindo por ela, não vai dar nada, tá, mas se você tiver durante o jogo, o jogo vai dar, vai dar erro, vai estragar, vai atrapalhar a emulação, vai atrapalhar a emulação do seu jogo, feito isso galera, é bem simples, você vai fazer seu script, você vai compilar ele, e vai jogar no inicializado Windows, então, a biblioteca, covelha, singlet, stamp force, copia e digitar aqui, persistente, esse aqui, ele vai manter seu programa aberto, então, ele vai rodar, não vai fechar de maneira alguma, só se ele der algum erro, ele vai apresentar para você, tá, no meu caso, a tecla delete, substituir, eu poderia deixar travado, poderia, porém, ela corre o risco de ser acionada do mesmo jeito, não sei porquê, não sei porquê, mas, acontece, se ela ser acionada mesmo, ela está assim, travada, né, do jeito que está aqui, então, vou rodar o programa, e vou acionar a tecla para você ver que, ela não está sendo acionada, porém, a tecla caps look, não dá para vocês verem, pressionar o teclado virtual, aqui ela vai acionar, porém, o LED do teclado não vai acender, tá, se eu pressionar o ESC, o ESC não aparece aqui, nesse teclado aqui, só aparece no outro, o ESC não está nesse teclado, ele está no outro, se eu pressionar o ESC, por exemplo, para fechar, para fechar uma janela, ele não vai fechar, fechar algumas janelas, fecha com ESC, tá, o que que vai acontecer, ela vai travar uma tecla, então, a ideia é, ele vai travar, aqui embaixo, ele trava a tecla, e aqui em cima, você substituir a tecla, então, ela não vai disparar mais, suponho que eu tivesse, tivesse o A, vou colocar uma F24 aqui, vamos ver o que acontece, ela vai ser acionada, porém, ela não vai dar o resultado, tá vendo, acionar, acionar ela aqui no teclado, tá vendo, ela não é acionada, ela não tem nenhum efeito, se você adicionou, as teclas do F13, é o F25, ela não vai ser acionada, é F24 aliás, como é que eu sei disso, se você digitar aqui, nesse caso aqui, o meu script já tá rodando, com essa tecla travada, então, eu vou vir aqui, substituir, rodar de novo, você vem aqui no alto alto, tá, para você ver mais, eu já falei, as teclas, elas estão aqui em keyboard, só vir na lista, você vai ver todas elas aí, certo, e a outra, e a outra coisa que você pode fazer, no seu caso, se você tiver um mouse, e você pode desativar, se por um meu mouse, nesse caso aqui, o meu mouse também tava com o mesmo problema, tava travando, você pode desativar ele, e o teclado também, e usar um USB, se você precisar, para ele não ficar correndo um risco de ativar sozinho, como é que você vai fazer isso, para o teclado, se eu digitar aqui, teclado, configurações, ainda não terminei o script, vamos finalizar o script primeiro, então, você finalizou o script, teclas com defeito, você vai compilar ele, você vai compilar ele aqui, teclas com defeito, clique direito, compile, tá, o meu já tá aqui, ele já tá compilado, você vai, você vai jogar ele na, no inicializar do Windows, ou pode criar um atalho, e jogar ele lá, recorto o atalho, clique direito, criar atalho, e vamos jogar ele lá no inicializar, então, para jogar no inicializar, o processo vai vir nesse endereço aqui, C, programa data, Microsoft, Windows, Start menu, programas, Startup, Ctrl C, pode jogar ele aqui mesmo, clicou, você já vai cair lá, jogou no menu inicializar, falando assim, parece difícil, mas na prática, é fácil, confirma, tá, como eu já tenho um aqui, vou deletar o antigo, nesse caso aqui, para mim deletar, vou ter que usar o clique direito, beleza, então, aqui ele vai substituir as teclas que estavam, é, atrapalhando o funcionamento, né, então, vai resolver, vai, vai resolver, não vai ficar disparando as teclas, não vai interferir no jogo, tá, agora se você precisar de usar as teclas, para você usar elas durante, para fazer algum trabalho no computador, nesse caso aqui, o delete, para mim, não vai fazer diferença, então, o que você vai fazer, você vai desativar, e vai usar um teclado USB, você pode fazer isso com o teclado, com o mouse, tá, então, eu vou digitar aqui, mouse, alterar configurações do mouse, opções adicionais, você vai vir aqui no hardware, hardware, ele já tá aqui, né, clicou em propriedades, alterar configurações, atualizar, procurar software, permitir que eu escolha, vai desmarcar essa opção, e vai escolher o worktech, escolhe o worktech, faz a instalação, e reinicia o computador, no mouse, para o teclado, a mesma coisa, tá, porém, você vai depender do USB, só lembrando vocês, para o teclado, alterar configurações do teclado, teclado, hardware, propriedades, alterar configurações, driver, atualizar, não precisa desinstalar, você vai lá, permitir, mostrar, desmarcar a caixa, e vai instalar o worktech aqui também, worktech, selecionou, instalar, a partir desse ponto, seu computador, só vai funcionar, com o dispositivo USB, só lembrando vocês, então, se você não tem o teclado USB, e nem o mouse USB, não use essa opção, é o que eu digo para vocês, então, não ative essa, não faz essa instalação, se você não tem os hardware físico aí, né, então, você tem que ter o teclado, e o mouse, para fazer essas alterações, então, a partir desse momento, seu computador, não tem mais, ele não vai ter o risco de disparar as teclas, então, você vai poder usar o teclado, o teclado normalmente, né, o teclado físico, que você tiver pela porta USB, com todas as suas teclas de volta, sem precisar, comprar um, é, fazer o reparo, né, trocar as teclas, nesse caso aqui, é o painel, então, quando você vai fazer a troca do notebook, é o painel inteiro, é o painel com touchpad, talvez em torno de 250, mais ou menos, dependendo do aparelho, tá, então, beleza galera, então, tutorial é isso aí, eu sei, eu sei que ficou um pouco longo aí, né, mas é isso aí, espero que o tutorial ajude vocês, se gostou, deixa o like, se inscreva no canal, viu, falou! Tchau, tchau, tchau!